Essa aqui é a minha casa, sabe? Eu gravo todas as minhas, as minhas reportagens que eu ponho no meu canal do YouTube, sabe? Eu gravo dessa televisão aí, ó, eu gravo dessa televisão aqui, sabe? Todas as reportagens, sabe? Eu ponho um minuto, um minuto e meio, tá vendo assim? Eu sou deficiente, eu não tô imitando, sabe? Eu sou deficiente, eu não saio desse sofá aqui, eu fico nesse sofá aqui, sabe? Eu gravo todo dia de tarde aqui pensando, sabe, que eu tô fazendo alguma coisa boa, pensando que eu tô difundindo você, Luiz Bach, você, Rede Record, né? Tô pensando, mas eu tô enganado, sabe? Porque os meus vídeos que estão lá no meu canal, vocês estão pegando pra ganhar dinheiro pra vocês, não é verdade? E eu não posso me defender porque senão vocês cortam o meu canal, não é assim? Vocês cortam o canal porque vocês têm o poder, não é verdade? Eu não sei, eu não tô pedindo esmola, sabe? Eu não tô roubando, eu não tô matando, eu tô usando sim a imagem, essa imagem suas ali, que eu penso que a hora que ela entra na minha casa, ela vira imagem minha, são direitos autorais seus? Eu queria ver se o YouTube também, sabe, vai classificar esse vídeo que é meu, esse aqui é meu, não é? Ele não tem direitos autorais, ou apareceu alguma propaganda ali atrás, se vocês também vão pegar e colocar, sabe, monetizar, esse igual vocês estão monetizando pra Record os vídeos que eu tô roubando deles, né? Eu sou ladrão, não é Luiz Bach, não é verdade? Vocês são bons? Vocês não são bons não, sabe? Vocês rezam, é por dinheiro, e essa mixaria, sabe, vocês pegam todos os vídeos, porque são 250 vídeos feitos ali, roubados de você, por que que fica pegando de 55? Pegue todos e coloque, porque eu não preciso disso, tá entendendo? Precisar, todo mundo precisa sim, sabe? Mas eu não preciso passar por esse constrangimento, tá me entendendo? Deus abençoe vocês, Rede Record e Luiz Bach, tá bom? E o YouTube, né? E vocês do YouTube, não é verdade? Aí, a televisão aqui, tá vendo? É daqui que eu filmo, tá vendo? É daqui que eu filmo, tá? Vocês fiquem em paz, tá bom? Fica bem em paz, não precisa ficar preocupado não, né? Que eu não vou mais roubar vídeos seus não.